Estamos no mês de agosto, é o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Foi lançado em Teoflotone um serviço que vai facilitar o combate aos casos de violência doméstica. É o aplicativo de celular Chame Afrida. A chefe de Polícia Civil de Minas Gerais e o secretário de governo visitaram o Nordeste Mineiro para o lançamento dessa campanha, que traz esse aplicativo, como um centro da atenção aí, claro. E a gente precisa entrar junto nisso, né, Fantoni? Para combater essa famigerada violência contra a mulher que insiste em atravessar os séculos, as décadas, os anos, meses e dias. E por vezes a gente está aqui falando de violência contra a mulher. Hoje nós vamos falar do aplicativo Fantoni, que é uma solução nesse combate. Bom dia para você, a informação, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, eu inclusive já baixei aqui no meu telefone o aplicativo da Afrida. Basta simplesmente você apontar a câmera do celular para o QR Code, que automaticamente ele já fica instalado, o aplicativo já é instalado no telefone. E a partir daí, quando você digita FRIDA na primeira mensagem, já abre o atendimento diretamente com a delegacia especializada de atendimento à mulher mais próxima da pessoa. E começa aí a conversa entre a vítima com as autoridades, porque é perguntado justamente qual a situação da mulher. Nós temos aí o momento em que foi feito o lançamento ontem, aqui em Teoflotone, com a presença de autoridades civis, militares, também as autoridades do Judiciário, Ministério Público. Olha aí, para você ver como é que é fácil. As pessoas já vão ali, procuram logo o aplicativo e já baixam o aplicativo para a visitação. As autoridades também fizeram a visita à antiga cadeia pública de Teoflotone, que está desativada desde 2018, porque esse local aí, Nicomédias, está sendo indicado, vai ter investimento de 2 milhões de reais, para ser a nova delegacia especializada de atendimento à mulher. Então, logo mais no IBGE Record, nós vamos trazer mais detalhes, Nicomédias, a respeito do lançamento do projeto FRIDA, o que ele é, como ele funciona, como ele vai proteger as mulheres, e vamos esperar, Nicomédias, que ele não seja acionado. Mas é uma forma simples, rápida e objetiva de que as mulheres vítimas de violência, não só física, mas intelectual, qualquer tipo de violência, acione imediatamente as autoridades para que seja atendido o mais rápido possível. Ô, Fã Antônio, eu sei que você vai trazer a reportagem completa logo mais no IBGE Record com o Saulo Bernardo, mas aqui eu fiquei curioso, né, eu vou te dar mais 5 segundos aqui, sem estourar o tempo nosso aqui, para você contar, né, que a pessoa aponta ali para aquele QR Code, aí você mostrou aí, cai dentro, é como se fosse um, é como se fosse dentro do próprio WhatsApp, já cai lá para mandar mensagem, ou é um aplicativo em separado? Eu sei que na reportagem você vai explicar isso, mas você consegue contar em 5 segundos aí para a gente? Exatamente, Nicomédias, a partir do momento que você aponta a câmera, a câmera normal do celular para o QR Code do projeto Chame a Frida, automaticamente é acionado, olha aqui, até o Victor está me ajudando aqui, a partir do momento que você aponta aqui para esse QR Code aqui, olha lá, do projeto Chame a Frida, o Victor vai até focar aqui para mim rapidinho aqui o QR Code, apontou para esse QR Code, imediatamente, o que que acontece? Já é instalado no celular da pessoa, o projeto Chame a Frida, e a partir daí, se você digita a palavra Frida, começa uma conversa entre a vítima e a autoridade mais próxima, e aí a mulher informa qual a situação dela, se ela está em situação de risco iminente, ou se ela precisa de um atendimento especializado, então é tudo facilitado, Nicomédias. Obrigado, recado, logo mais a reportagem completa no MGR Code com o nosso amigo Saulo Bernardo, campeão de audiência, obrigado aí, ô, Fantoni, obrigado ao Victor Queen, fala com o Victor Queen, que está tudo dominado, Fantoni, tamo junto, garoto. É, viva as mulheres aí, fim da violência contra a mulher, né, ninguém quer ficar falando disso aqui não, né, toda hora faz isso, agrediu, matou, não, chega disso, né, chega disso.